É um emaranhado de fios, cabos, redes de distribuição de energia, tudo interligado através dos postes. Às vezes, o peso sobre eles é tão grande que a estrutura fica inclinada. No bairro Primavera, na zona norte, o problema é comum. Repare neste caso, o poste já está encostado na parede da casa. A estrutura de concreto perdeu a estabilidade. Nesta outra casa, são dois postes inclinados na calçada do mesmo imóvel. Seu Francisco trabalha aqui há dois anos e se preocupa com a possibilidade de que um deles possa cair. Se cair, vai se estragar minhas coisas todinhas. Minhas coisas já são poucas. Meu começo é muito pequeno, muito sofrido, na verdade. Os moradores da região têm medo que os fios se soltem, porque em alguns casos, eles são esticados ao máximo quando os postes saem do lugar. Mas nada se compara ao que acontece na casa de dona Raimunda. O poste está tão inclinado que a impressão que dá é que ele pode cair a qualquer momento. A família de dona Raimunda já mora nesta casa há 66 anos e sempre se preocupou com a presença tão próxima do poste do imóvel. Há cerca de quatro anos, o poste começou a inclinar, porque estaria recebendo uma carga excessiva de fios de alta tensão, fios de telefone e também fios de TV por assinatura. O problema é que a família teme que toda essa estrutura possa cair sobre o imóvel. O problema é que o poste fica bem em cima do quarto da dona Raimunda, essa aposentada de 85 anos de idade, mãe de 13 filhos, que ultimamente não tem dormido direito com medo de que toda a estrutura do poste possa cair sobre o imóvel, atingir pessoas e provocar uma tragédia. A senhora dormir aqui é muito complicado. Como é, né? Mervosa. Porque eu não sei, o dia nem é a hora que ele vai cair, né? Uma chuva mais forte, um vento mais intenso. Um carro bater nele também, tudo pode acontecer, né? O que a Eletrobras Piauí diz para a senhora? Porque eu já falei, né? Minha menina, eu mesma nunca fui não, mas minha menina vai, e eles disseram para ela, chegou para dizer para ela que mais fácil nós morrermos, mas não vem à casa desse poste. Até os vizinhos também temem por isso, porque não vai ser só a nossa casa atingida. A família de Dona Raimunda já nem sabe mais o que fazer. Eles teriam recorrido a Eletrobras Piauí várias vezes para resolver o problema, mas até agora não conseguiram uma solução. Ninguém vem aí, repare, diz que isso aí é normal, para cair, mas do jeito que ele está aí, a gente tem medo de cair, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.